Olá meus amores, hoje eu trouxe mais um vídeo da sequência Produtos para o cabelo que eu estou usando no momento As pessoas sempre me perguntam no Instagram, no direct, pessoalmente também Então eu só indico o vídeo, que eu ficava repetindo toda hora Os produtos que eu estava usando, que não é um problema, lógico Mas fica bem mais prático, bem mais didático Porque eu mostro os produtos, não só falo e digo nome Vocês veem direitinho, procuram no mercado Estão fechados? Então por isso eu resolvi gravar esses vídeos E eu espero que vocês gostem Pra começar, gente, me apaixonei por essa linha Sério, sério É, tanto é que eu comprei o shampoo, o condicionador e o creme pra pentear Gente, eu não sei como explicar Eu amo os produtos da Elcev Eu já tinha falado de alguns aqui pra vocês Inclusive de todos, o meu favorito é o amarelinho Tá comumente aparecendo aqui nos quadros Tanto no Instagram, que mesmo no YouTube É... Me deu um branco agora do nome Vou deixar a fotinho deles aqui em algum lugar Eu sei que é ósseos essenciais O amarelinho que é super cheiroso E ele é maravilhoso, maravilhoso Amo aquela linha Deu um branco agora Detalhe E eu comprei esse aqui pra me testar Aí eu comprei ela de novo Aí eu vi esse aqui Vi várias propagandas na TV Queimei a linha porque eu disse Ah, deve ser só mais um igual aos outros Não que seja ruim Mas que tenha os mesmos resultados, sabe? E não, me surpreendi bastante O shampoo lava sem ressecar O cabelo fica super limpinho Você sente que realmente limpa o cabelo Sem precisar fazer várias lavagens Porque tem produtos, sim Tem shampoo que você precisa lavar várias vezes Pra ter um bom resultado de lavagem Esse não, numa lavagem só Você já sente que o cabelo tá limpo realmente E sim, está ressecado E o condicionador, o que falar desse condicionador? Ele tem ácido hialurônico e óleo de rícino Eu acho que tanto no shampoo, sim Tanto no shampoo como no condicionador Eu acho que não dá pra ver por aí Mas meu condicionador tá aqui Aqui, tá bem aqui, ó E eu acho que eu já usei o quê? Fiz umas quatro lavagens Esse condicionador vai embora Não piscar de óleos Porque ele é excelente Ele deixa o cabelo muito hidratado Amo condicionadoras Que deixam esse efeito de desmaia cabelo Porque o shampoo a gente sabe Que ele resseca mesmo Nosso cabelo já é naturalmente ressecado E o shampoo deixa esse aspecto mais ressecado ainda É normal, sim O shampoo é pra tirar impurezas E por consequência acaba tirando a hidratação natural Que já é pouca No caso dos cabelos Crespos e cacheados E o condicionador ele tem que ter Essa potência a mais Inclusive Principalmente pra cabelos crespos e cacheados Ele tem que dar essa hidratação a mais Porque ele tem que hidratar O que o shampoo deixa ressecado E o que o shampoo já tira do nosso cabelo E o que o nosso cabelo já é naturalmente O que vem esse efeito desse condicionador? Ele é maravilhoso Ele hidrata muito o cabelo Ele dá esse efeito mesmo De fios desmaiados De cabelo super Tem até um cabelo preso aqui De cabelo super hidratado Nem parece que você lavou o cabelo Tem alguns produtos que deixam o cabelo Meio estranho no dia da lavagem E ele não Deixa o cabelo muito hidratado Mesmo no dia da lavagem E eu simplesmente paguei a língua E amei o resultado desse shampoo e desse condicionador Entraram na minha lista de descobertas Maravilhosas do ano Coisas que eu usei E que eu simplesmente amei o resultado Muito bom mesmo Muito, muito, muito bom Amei esse produto Amei demais Deu pra perceber, né? O tanto que eu falei dele Foi maravilhoso E o creme pra pentear não fica atrás Ele realmente deixa o cabelo hidratado Deixa os cachos bem definidinhos O cabelo macio Com o movimento Tá? E é meio Como é que eu posso falar pra vocês Creme próprio Pra cabelo crespo e cacheado Ele tem uma textura mais grossa Então ele acaba deixando o cabelo um pouco pesado É comum Muitas mulheres gostam sim Desse aspecto É normal o creme Por ser mais forte Deixar o cabelo assim Mas esse aqui Ele é grossinho Eu amei a textura dele Mas só que ele não é tão grosso Como os produtos próprios Pro cabelo crespo O cheiro dele é maravilhoso É um docinho Mas não é um docinho enjoativo Sim, ele é um pouco mais maleável Do que os cabelos próprios Do que os produtos próprios Pra cabelo crespo e cacheado E ele deixa o cabelo incrível Também traz uma hidratação muito forte Pro cabelo Definição Maciez Brilho Ó E o cabelo fica muito soltinho Muito soltinho Gente Eu realmente Me apaixonei por essa linha Da Ioseve Cachos longos Dos sonhos O resultado é maravilhoso Gostei muito Muito, muito, muito Desse creme Pra pentear Shampoo E condicionador A linha ali Fechou maravilhosa Junto com o creme Pra pentear Eu sempre gosto de usar um olhinho Porque o nosso cabelo É ressecado naturalmente Eu falo sempre isso Vou me repetir isso O resto da vida Sim, porque é a verdade Então eu sempre coloco Umas outras de óleo Misturo com o creme Pra pentear E aplico no cabelo E o da vez Que eu estou usando agora É o de amêndoas doce Macadamia É maravilhoso Meu cabelo ama Ele é pro corpo Quando eu disse Em uma loja Que eu usava pro cabelo A mulher quase infartou E meu cabelo Responde muito bem a ele Muito bem Tanto sozinho Como misturado ao creme Meu cabelo Responde muito bem A ele Então Eu vou deixar de usar Porque não é pro cabelo Não Eu uso do mesmo jeito Nunca tive efeitos colaterais Que é das pereza Nada de ruim no meu cabelo Com o uso dele Então eu continuo usando E indico sim Viu Porque ele é muito bom O cheiro O cheiro dele é incrível Tá, tem cabelo aqui Cabelo pra tu quanto é lá O cheiro dele é maravilhoso Queria um perfume Com essa fragrância Porque ele é maravilhoso Sim Acho que não tem Nunca achei Se tiver eu fiquei sabendo Porque ele é muito bom Muito bom O cabelo fica cheiroso Lógico E ele hidrata também Bastante os fios Eu gosto muito Do resultado dele E pra finalizar A máscara que eu estou usando No momento Essa aqui da Novex Superfood Creme tratamento Ultra profundo Maracujá e mistil Ó Novex Vocês vêm com muita frequência Aqui no canal Amo Novex Sempre me acompanhou Não ganho nada da marca Nem produto Compro realmente E amo Amo os cremes da Novex Uso como base Pra fazer minhas misturinhas Uso puro na hidratação Ali rapidinho No banho Uso também Antes do creme Pra pentear Pra dar um peso a mais No cabelo Quando eu percebo Que meu cabelo Está extremamente ressecado O resultado é sem igual Sempre falei isso pra vocês É maravilhoso Os produtos da Novex Uso indico Bastante Gosto muito do resultado Viu? Então Estou usando Esses produtinhos No momento Pra quem quiser saber Pra quem me perguntar Está aqui o vídeo Tudo direitinho Contadinho Explicadinho Pra vocês Espero que tenham gostado Super beijo Fique com Deus E até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri